Música Aqui galera, a gente vai comer limão na minha camisa Será que é manso? Comer o limão na minha camisa Tem ruim no chão ainda, isso aqui é um jogado Ele juro galera, isso aqui eu tava domando uma vez também Bichinha velha igual Alguns momentos depois E aí moçada, beleza aqui quem fala é o Kaique Tá começando mais um vídeo no canal, moçada Tô aqui nos trajes Vamos dar uma cabrestada no boi hoje Primeira parte de doma dele Ontem eu dei uma mexida com ele, dei uma cabrestada nele Ele já era cabrestado, só tem que fazer a reaproximação dele No cabresto, porque ele ficou muito tempo sem pegar E hoje a gente vai tá dando uma mexidinha nele aí E tá gravando pra vocês, beleza? Vamos tá dando uma puxada nele no cabresto Vamos tá dando uma quebrada de rédea nele Beleza? Vamos tá alisando ele aí Eu pedi pra minha irmã filmar ali pra vocês Beleza? E é isso aí moçada Deixa o like, escreve Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E tamo junto Acompanha o vídeo que vai tá bem top Vamos ver se hoje vai dar bom a doma do boi Primeiro passo de doma, primeiro vídeo de doma aí Ontem eu já dei uma mexida nele E Hoje eu vou mexer de novo Vou dar uma cabrestada nele Uma rodada nele Vou tá dando umas quebras nele na rédea, beleza? Pra ele tá Aprendendo a virar e andar no cabresto aí de novo, beleza? Então é isso aí moçada Acompanha que daqui a pouco Eu vou pegar ele ali Ele tá comendo ali, ó Quer ver? Filmar ele aqui pra vocês Aí o bichão aí, ó Tá comendo o lanchinho da tarde Daqui um pouquinho vai pra corda O cabresto tá ali Vamos botar o cabresto nele Ele é bem manso Vocês vão ver que ele deixa pegar de boa Vamos ver se ele vai tá deixando mexer hoje O outro gato tá ali comendo Lá atrás Tá tudo comendo ali Vou aqui, o fazendeiro, o tratador E é isso aí moçada Então Esperar ele comer aqui Tá comendo um soja ali Sojão tá mantendo eles gordos, hein? Ó o capim como é que tá Tá seco Bem ralo Já rapar bastante Tá chifudinha comendo ali Coindo As futuras namoradas dele E é isso aí moçada Aguarde aí que agora Vai aparecer aí pra vocês Eu já pegando ele Aí moçada Vamos pegar ele aqui Ele é bem mansinho Ó Vou pegar o bicho aqui Bota a corda assim no pescoço dele Seguro Aí eu boto o cabreço nele Ele dá umas negadas assim Que tá filmando Ele dá umas negadas assim galera Mas ele não faz nada não Ele é mansinho Já era acostumado a ficar na corda Só precisa acostumar ele de novo Ó o tanto que o bichinho Fica chique no cabreço corrente Vou acoçar ele aqui Ele não levanta o pé pra nada Ó Aqui não dá coisa Não faz nada É É bem mansinho Joga a corda aqui Joga a corda aqui Às vezes ele resolve De sair correndo Igual um louco aí Tem que dar uns trancos No cabreço dele aí Pra segurar Mas Assim mesmo Aí agora Vou dar uma puxada nele Pra ver o que ele faz Aí ó galera Ontem eu mexi com ele Ontem eu mexi com ele Já tá Tá bem mais molinho Agora ele anda Puxando É Ontem ele nem andava puxando Isso ia dar tranco nele No cabreço pra ele vir Agora ele já vem Ele tá meio teimoso ainda Galera Mas é segundo dia Eu dou umas puxadas nele aí Faço ele andar Aí eu dou uma alisada nele Dou uma alisada nele aqui Um carinho nele Vou lá no pé Pego um limão lá Dou pra ele Os bichos aqui Góem de comer limão Laranja Ele já tá Já tá bem molinho Anda um pouquinho Ele já vem atrás Ele dá umas andadas No cabreço E bem alisa ele aqui Sempre firme aqui No cabreço Pra não me tomar a corda Pego nele aqui Pego nos cocos Embargo dele aqui Ele não faz nada Tá vendo Ele baixa a cabeça assim Não é porque tá de cabreço Tira o cabreço Isso aqui é de ser Sem vergonha galera Tira o cabreço dele Ele para Isso aqui é sem vergonha Tá vendo Aí você dá uma alisada Nele assim Esse boi aqui Ele não levanta o pé Pra nada galera Olha aqui Posso passar aqui Pegar aqui Que não faz nada Vamos dar uma puxada nele aqui Vem 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 Olha aí galera Ontem ele nem andava Ontem eu tinha que pendurar No cabreço Pra ele andar Agora ele tá Tá bem mais molinho Já Dá um soquinho nele Ele anda Vem 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 Ele já murchou o rabo Significa que ele tá tranquilo Quando murcha o rabo assim É nem normal isso Ele não tá mais acostumado Ele já foi do mar de cabreço Já Ele era guacho Aí ele ficava amarrado Ele tratava ele na mamadeira A mãe dele é aquela ali De trás ali Tá escondida atrás do boi Não vai dar pra filmar ela Mas ela pariu os gêmeos Aí ela rejeitou esse aqui E nós criamos a mamadeira Entendeu? Olha o tanto que o bichinho é manso aqui Posso ficar aqui de boa Ó Tá vendo? Vamos dar uma puxada nele aqui de novo Vem 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 Ficurar aí na cerca Vem Cuidado aí Vem Vai dar uma piada Vem E a cabeçada Aqui galera Deu umas puxadas nele aqui Agora eu vou dar um limão pra ele aqui Dá um limão aqui Pra dar uma gradinha pra ele também Calma Come devagar guloso Acaba guloso Tá vendo? Limãozão aqui O bichão come com força É galera Tô dando uns limão aqui pra ele comer Pra dar um grado pra ele aqui O cabreço marcou a nuca dele aqui Que é de corrente né Mas é só na corrente Pra segurar essa máquina aqui Senão não segura não Quando ele resolve correr Que lerdo galera Que lerdo com força hein Bom então é isso aí Só vou fazer isso aqui hoje Pra ele também não se estressar muito Vou ir acostumando ele de novo No cabreço aí Dando uma puxada nele Daqui uns dias Nós passamos pra cima do bicho E dá uma vorta nele Não é não É isso aqui Come a corda Se der a corda pra ele Ele come a corda Beleza? Aí daqui uns dias Nós filmamos aí de novo Dando umas vortas nele Ou dando uma cabresteada nele Vamos botar uma chincha nele Pra puxar uns pau aí Pra ele aprender a trabalhar Vamos abrir umas porteiras com ele aí Pra ensinar ele a abrir umas porteiras E assim nós vai Depois nós fazemos uma canga Pra ele aí Pra ensinar ele a puxar arado Pra trabalhar pra nós aqui Plantar umas mandiocas Uns treinos Uns milhos E assim mesmo galera Assim que vai Como diz o Carlos Ordão Fazendo mais com menos Vai vira aí Saída aí Esse boi aqui Moçada era brabo Ele vinha pra dar cabeçada Agora tá mansinho já Que não é manso é tudo É isso aí galera Então é isso Galera Vamos pôr uns limão ali Eu vou filmar pra vocês Pra dar pra eles aqui Que eles viam eu dando aqui Pro meu aqui E eles ficou querendo também Veio tudo perto aqui Então vamos largar o meu aqui O meu aqui é guacha Fica lambendo sal do couro Tá filmando eu? Fica lambendo sal do couro aqui galera Tudo babado Vamos ali Vamos largar esse aqui Vou pegar uns limão ali Pra dar pra todos eles Beleza? Botar nos coxas ali Gente ó Fica facinho galera De tirar e pegar ele Marcou lá a nuquinha dele Mas logo logo sai Aí galera Vamos pôr uns limão aqui Pra dar pra eles Tá tudo alto aqui Porque eles já comeu os baixos Entendeu? Então vamos pôr aqui Só um pouquinho Só pra dar uns dois limões Pra cada um só Pra Pra tá dando um agradinho Pra eles Já comeram o trato da tarde Então vamos pôr A limão aqui Pra dar pra eles agora Pra eles Ter um agradozinho Ae galera Tanto de limão Pézinho tá carregadinho Aqui galera O bicho vai comer limão Na minha camisa Será que é massa? Comiu limão Na minha camisa Tem ruim no chão ainda Esse aqui eu vou jogar ali Pros outros ali Esse aqui eu tava domando Uma vez também A bichinha é velha igual É velha É velha É velha Tentando filmar aqui galera Mas é ruim Filmar e Fazer e gravar E falar Deu me livre Não é boizão? Vamos jogar uns limão Come aí Boi Aí Come aí Quer mais um Olha mais um aqui Aqui não Aqui é manso galera Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Então é isso aí moçada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E o patrão Tá chamando ali Pra ajudar ele A mudar a manga Das verduras Se não ele mata eu Patrão é patrão Se o peão não fazer Fica sem salário Então bola lá É isso aí Até a próxima